A competição gera uma mentira para a gente, que a nossa parte não é tão importante. Você percebe que tem mulher que disputa as partes? A competição gera essa mentira, sua parte não é tão importante. E essa mentira pode gerar uma identidade deturpada. Eu não sou importante. Todas as partes são importantes. Se você acorda às 5 horas da manhã e faz 50 tipos diferentes de café da manhã para a sua família, você é importante. Se você acorda às 5 horas da manhã e tem alguém que te ajuda a preparar a comida da sua família, porque você mesmo fez a feira, você também é importante. Todas somos importantes. As nossas partes são importantes e importam para Deus. Eu já sou casada e tenho filhos, você é importante. Eu ainda estou solteira e não tenho filhos, você também é importante. Mas eu sirvo no ministério social da minha igreja, mas tem uma missionária que serve na África. Não tem diferença, todas somos importantes. Cada parte importa para Deus. Quando a gente tiver esse entendimento, meu Deus, a nossa vida vai ser outra.